Mano, o tempo fechou em São Januário. Você confere tudo no vídeo de hoje. Só não esquece de encher esse vídeo de like. Aproveita e já se inscreve para não perder nenhuma novidade. Fim de jogo entre Vasco e Atlético Paranaense esquentou demais. Dois clubes que vão se enfrentar nas quartas da Copa do Brasil aumentaram ainda mais a tensão para os próximos jogos. Tudo começou com a insegurança do Vasco e os jogadores do Atlético Paranaense. Identificado como Betinho, o cara se envolveu na maior treta com os jogadores. No final, vários jogadores entraram no meio e aí você já sabe. Olha só como começou essa confusão. Lamentável isso aí, tem que soltar e fazer uma vinheta, tem que fazer uma vinheta de cenas lamentáveis, aí roda a vinheta. O segurança do Vasco ali, tretando. Não é eu, hein? O Souza foi lá tirar o segurança do Vasco, que por algum motivo se estranhou ali com integrantes do Atlético Paranaense. Sem necessidade isso aí, né? Então, existe a menor necessidade disso acontecer. E tá só empurra daqui, empurra de lá, né? Olha isso. Depois disso tudo, parecia que o clima ficaria calmo. Até que o segurança voltou para o lugar e aí a treta começou de novo. Olha só o que aconteceu. Pera aí, gente. O segurança do Vasco também tá perdendo a noção, cara. Tá descontrolado isso aí. A menor necessidade. O Vasco é o anfitrião, pô. É o dono da casa. Tem que... Não tem que permitir um negócio desse. Sem necessidade alguma isso aí. Já tava tudo controlado. Tava tudo resolvido. No fim, o árbitro acabou indo ao VAR para analisar a cena. E alguns jogadores falaram sobre essa treta toda. Olha só. Já vamos esperar as informações. Vamos lá. É o Nicão, é o Nicão. Não, sério. O funcionário dos caras aqui tá querendo brigar o tempo todo. A gente separando, o cara quer brigar. É muito importante. A gente não tinha que pensar em quinta-feira. Tinha que pensar hoje. E isso foi o que fizemos. Um rival muito bom. Que joga bem. Que é duro. Mas supimos vencer. No final, eu não sei o que aconteceu. Não me gostou para nada. Nós temos que comemorar. Ganhamos um jogo muito importante. Mas e aí, quem tem razão nessa história? O segurança do Vasco ou os jogadores do Atlético? Dele nos comentários. Aproveita, enche esse vídeo de like. Se inscreve para não perder nenhuma novidade. E para conteúdos exclusivos de futebol, virem um membro do canal. E aí, pessoal. Amém.